Maneu a oculuzinha, o papai da cozinha Tão chato o dedelo, tão em bom cicupina Tão em bom chocoteio, meu irmão, fechabopa O momento do nai danço, tô em bom danço Tão no fulminho, tão no fulminho Muita pra prazo, azeite para o alívio Manebet, Manebet é madrú Manebet, Manebet é madrú E matou o mundo, aunde, aunde, aunde O que será na companhia, o pedido datarela Não bataram a cabine! Não bataram os julgão! Bataram a polícia com a pala de fulín! Olha ali! Tudo bem, olha a hotel! Convivemos! É o que nós temos! É o que nós somos ouvrimos! É o que nós somos rodelos! Cabe-não, é o que é que eu sou para nós! Convivemos! Calando-lum-ajando! É o que vamos nos colocar para que nós temos que vermos! Vai viver! Vai viver cajão! Vai viver! Vai viver cajão! É o que nós temos que te matem! A CIDADE NO BRASIL